Galera, antes de começar esse vídeo, quero mostrar pra vocês um produto sensacional. Por exemplo, você, não tem aí em casa uma TV Smart? Cara, seus problemas acabaram, porque eu tenho um dispositivo aí pra indicar pra vocês sensacional. Como vocês estão vendo ali na tela, eu tô abrindo o site pra vocês, esse produto sai de graça nos 15 primeiros que forem comprar, é por tempo limitado. Então, pode acabar o estoque, vocês só vão pagar o frete, é só o envio. Então, se vocês não tem Netflix pra assistir na sua casa, por conta que a sua TV não é Smart, vocês querem espelhar o seu celular pra assistir, pra ver o YouTube, pra jogar algum jogo, cara, vocês conseguem com esse dispositivo. Então, aproveitem, o link tá aí na descrição, e vocês não vão perder essa oportunidade. Né, galera? Então, clica ali embaixo, é o primeiro link da descrição. Então, clica ali embaixo pra vocês pegarem essa promoção. Aí, vocês não pagam pelo produto, apenas o frete. Então, bora pro vídeo. Então, vamos assistir aí, gurizada, que vai entrar agora o Neymar, velho. Neymar vai entrar ao vivo aí, ele vai mostrar, ele vai falar pela primeira vez nesse vídeo. Então, vamos ver o que que o Neymar falou, que ele tá chegando ali no Rio de Janeiro agora, pra depor sobre o caso. Então, bora assistir. Uma confusão generalizada, uma falha da polícia do Rio de Janeiro. Olha ali, velho, tudo aquilo ali chegando. Neymar chegando, velho, agora de noite, agora mesmo, agora. Como é que pode estar na cidade da polícia? Chegou no Rio de Janeiro, ele tá dentro da van. Nossa, cara. Amontoaram na van ali que o Neymar tá ali dentro. Neymar ali dentro. Meu Deus, cara. Vai chegar o Neymar, vai chegar o Neymar. Ó, o Neymar vai falar agora, hein. Será que ele vai falar? Ó, vai descer, Neymar. Ixi, rapaz. Ele vai mostrando exatamente onde o Neymar deve descer. Me abre o som do lado esquerdo, por favor. Me abre o som da cidade da polícia, a van com o jogador Neymar. O câmera tá no lugar errado ali, velho. É do outro lado lá, né. E nós vamos tentar aqui falar com o Neymar, que foi recebido aqui. Aí, ó, ali ó, Neymar. Vai depor agora, velho. Neymar, muita gente te dando apoio aqui na cidade da polícia. O que é que você acha disso? Ele não tá querendo falar, hein. A gente te apoiando aqui na porta da cidade da polícia. Pô, ele podia falar, né, cara? É contigo, né. Pô, que custa? Não tão fazendo nenhuma pergunta super cabulosa pra ele. A gente tá ao vivo. Só responder. Tá, agora foi uma pergunta cabulosa, né. Essas discussões sobre você, pô. Aí é cabulosa a pergunta, né, cara. Cara, olha quanta gente. Meu Deus, cara. Nossa, agora descei a escada de muleta, velho. A gente vai acompanhando ele aqui, Hernani. Você esperava esse apoio, Neymar? Esperava esse apoio da população? Não dá pra ir, dá pra ir. A comunidade toda, o que é o vacionário. Neymar, o Brasil te ama. Fala com a gente aqui. Repórter. A comunidade dos jacarés. Ei, a repórter lá atrás, tá lenta, tá lenta, hein. Você esperava esse apoio, Neymar? Da população? Porra, isso. Mas umas perguntas cabulosa. Muitas perguntas nada a ver também, né, cara? Os esperavam. Ah, sim, esperavam. Fala, Neymar. Tem que falar. Mas façam perguntas coerentes. Façam perguntas coerentes. Deixa que eu vou lá entrevistar eles, então, maluco. Façam perguntas coerentes. Abre o áudio. Manda aqui um beijo. A comunidade não vai cair. A geração da caixão d'água ali, tá zero. Não tô chegando em nada. Ó, um beijo. Por favor, por favor, dá licença pra gente. A gente tá atrapalhando, a gente tá atrapalhando, ele não tá enxergando. Isso é reclamar. A polícia bobeou, devia ter feito isolamento, gente. Pode falar, Denis, pode falar. Ah, mas o âncora ali tá... Olha lá, ele respondeu, né? Tá bravo também, né? Psicologicamente. Olha, ele respondeu que tá bem. Tá bem. Que tá bem psicologicamente. 11h13 da noite, Neymar chega agora. Vai falar que não, não. Tô mal. São imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta. Ele está ao vivo, Cidade Alerta. Um tumulto muito grande nessa chegada dele. Fala com ação pública, as pessoas que gostam. Boa, boa, Denis. É isso aí. Tem que falar. Fala, Neymar. O vídeo... Isso aí. Todo mundo tá dizendo que tá a favor dele, ó lá. Tem que falar mesmo. Vamos ouvir, vamos ouvir. Agora vamos ver se ele vai falar. Ó, mandou um beijo. Mandou um beijo. Nossa, olha a confusão, cara. Calma. Olha o tumulto, o sujeito na cadeira de rodas, mas ele tá resistindo e não fala. E ainda tem que caminhar. Essa confusão vai até um outro ponto ainda. Dessa imagem do lado esquerdo, por favor, em tela cheia, que é exclusiva da Record, por favor. Parabéns ao trabalho da nossa equipe do Rio. Ele não tá querendo falar, né, velho? Direto do Rio de Janeiro. Então dá licença, dá licença. Abre aí um pouquinho, abre um pouquinho. Não me empurra, foi... Caramba, velho. Que confusão, maluco. Olha a confusão. Vamos ver se agora mais calmo ele fala. A gente tá ao vivo, Cidade Alerta. Eu já ia perguntar direto. Você é inocente? Você se arrepende de ter saído com essa garota? Ela te deu o primeiro golpe? Mas se tu perguntar... Tu é o âncora, meu amigo. Se tu é o âncora... Fala pros teus repórteres perguntarem isso, então. Se tu queria que eles perguntassem, pelo amor de Deus. Eu fico indignado com esse jornalismo, cara. Como é que você reage à divergência na CBF até ontem, se você jogaria ou não a Copa... Exatamente o que jogaria ou não. Tá, cara, não adianta fazer pergunta pra gente, cara. Tu tem que falar pros teus repórteres, perguntar lá, velho. Olha as ideias, não, olha as ideias. Ele me parece muito tranquilo. Não pode entrar na delegacia você não, hein? É ruim agora, hein? Claro que tá tranquilo, ele não é culpado, mano. Você é do povo, seu moço. Vai pro helicóptero. Travou a nossa câmera. Não tem problema, é uma transmissão ao vivo. Travou a câmera ali. Ele acaba de entrar na delegacia. Tá com o Tecpix. É ali o pavilhão B, é isso? É o bloco 2, né? O pavilhão B. Caramba, é enorme esse lugar. É enorme esse lugar. Muito bem. Então você viu com exclusividade todos os momentos da chegada do Neymar. Daniel, Danilo de Andrade chegou agora há pouco aqui à Delegacia de Defesa da Mulher. Ele veio se interar, se apresentar primeiramente à delegada Juliana Lopes. Chegou advogado da Nájina. Posteriormente se interar de todo o processo. Ele confirmou que a Nájina vai comparecer aqui à delegacia amanhã de manhã às 11 horas. Ela já foi intimada quatro vezes para comparecer e prestar um segundo depoimento depois de ter registrado o boletim de ocorrência no último sábado. E agora a expectativa aqui é de uma entrevista coletiva do advogado de defesa que se incorporou aí à equipe de advogados da Nájina. Ah, tá tenso aí, mano. Mas vou tentar conseguir uma outra parte aqui onde o Neymar falou após depor na delegacia. Só quero agradecer todo o apoio, a mensagem que todo mundo mandou, meus amigos, pessoas, todo mundo que está acompanhando. Só agradecer, obrigado pelo carinho. Dizer que me senti muito amado, né? É, então só agradecer o carinho de todos. Obrigado. Tá tranquilo, Neymar? Tá tranquilo, né? É isso aí, galera. Neymar, então, falou pela primeira vez após esse tumulto todo, né? E ele já foi lá na polícia, foi depor, né, sobre o caso e ele tá tranquilo, velho. Ele tá tranquilo porque ele realmente sabe que ele não é culpado. Ele é vítima nesse caso. Então, ele se sente amado, tá gostando do apoio aí que a gente tá dando pra ele, né, velho. Todo mundo, um povo brasileiro aí, tá tudo do lado do Neymar, cara. A gente sabe que, por mais que ele já tenha feito poucas e boas por aí, ele é um cara do bem. Ele é um cara do bem. Ele não faria uma coisa dessa. Então, ele merece, sim, todo o apoio que a gente tá dando aí pra ele. Então, galera, deixa o like nesse vídeo. Deixa esse like aí especial pro Neymar, velho. Sério mesmo, esse like especial pro Neymar. Se vocês acreditam nele, confiam que ele vai sair bem dessa. Ele vai brilhar ainda muito. Vai tentar chegar ainda no melhor do mundo no futebol. Então, deixa esse like. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo de futebol aqui no canal. E, principalmente, nesse caso do Neymar, que vai ter muito ainda pra ser falado aqui. Então, se inscreve pra não perder nenhum vídeo, beleza? Lembrando que também, gurizada, tá rolando o sorteio da camisa oficial do Brasil, do Neymar. Lá no meu Instagram. O link é o segundo aqui na descrição. Então, chega lá, me segue e já participa lá pra vocês não perderem. Dia 14 vai ser o sorteio, beleza? Até o próximo vídeo. Falou. Fui! Fui!